Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo do que? De compras que eu fiz para nossas madeixas e sério gente, é vídeo do que? Dos produtos de escala e eu comprei 3 pra testar e eu vou dividir aqui com vocês, tem outro vídeo de compras pra sair, mas eu quis dividir, o de cabelo e o de compras aleatórias Então pessoal, quero mostrar pra vocês, mas antes deixa eu falar aqui com vocês gente, eu estou amando sério de verdade os produtos da escala, tá se dando tão bem no meu cabelo, tá fazendo tão bem sabe, então eu comprei alguns que eu tô toda louca pra testar, sério eu tô maravilhosa assim sabe, quero testar Eu comprei esse daqui ó, e todos são de 1kg, antes de tudo pra começar o vídeo, só pra vocês entenderem, eles são 1kg e todos eu paguei 7 reais, coloca aí na frente 7 reais, cara, 7 reais gente, vocês acreditam nisso? Então, vou começar com esse daqui, eu tô louca pra testar, esse daqui é a escala Brasil, banana e bacuri, eu acho que é assim que fala, reparação em brilho 2 em 1, liberado Ele é nutrição tropical, gente, o cheiro dele, vocês não estão entendendo, nossa, é um cheiro muito gostoso, não é enjoativo, por ser de banana, eu falei, hum, deve ser aquele, né, cheirinho, não É um cheiro muito bom, esse daqui, eu não sei se dá pra ver daí certinho, mas eu vou mostrar depois com mais detalhe pra vocês Mas ele é amarelo e super cremoso, todos são super cremoso, pessoal, sério, então eu comprei esse daqui, que é o de banana e bacuri Bacuri, deixa eu ver, que gente, eu sempre leio rápido, às vezes eu leio errado, e aí vocês ficam comentando aqui, ah, não é assim, não é assim, não é assim E é isso, então, ó, esse daqui que me indicaram muito ele, gente, que ele é o de babosa, ele é 2 em 1, creme para pentear e creme de hidratação Que eu acho, gente, cara, maravilhoso isso, você poder ter, é, poder usar ele como, né, hidratante e creme para hidratar ou creme para pentear Maravilhoso, então esse daqui também tem um cheirinho, gente, maravilhoso, ele é da cor branquinha mesmo, super cremoso também E ele é liberado, hidrata profundamente os cachos, gente, sério, maravilhoso E tem esse daqui também, que esse daqui é o Scala Expert, bomba de vitaminas, SOS para o crescimento do cabelo Cara, quem lembra aqui, né, que a gente contava com cabelo Moana, crescimento Moana, alguma coisa assim que a gente colocou Que Moana é aquele personagem, né, aquela menina que tem o cabelo cacheado enorme do desenho Então eu coloquei crescimento Moana, projeto Moana, algo assim, que era para a gente, né, deixar o nosso cabelo crescer forte e saudável Eu sempre fui muito obcecada assim para deixar o cabelo sempre hidratado e tudo E usar cremes que auxilia, né, para deixar o nosso cabelo mais forte e para a gente ter um crescimento, né, mais rápido Então quando eu vi esse eu falei, eu tenho que levar ele, tenho que levar ele Porque, gente, eles são um quilo, eles são um quilo E por sete reais, cara, eles custam sete reais, gente Então assim, eu falei, eu vou levar, vou experimentar todos E aí eu vou experimentando e venho e vou falando para vocês o que eu achei Se funcionou, o que funcionou, não funcionou E o bom, que eu acho maravilhoso, é que a gente pode usar ele como creme de hidratação Como o creme para pentear Mesmo os que não falam na embalagem para usar como creme para pentear Eu vi várias pessoas que usam também como creme de pentear e dá super certo Gente, olha só, o pote é de um quilo Quantas aplicações vai render no nosso cabelo, ainda mais que cabelo cacheado Usa bastante creme, a gente gasta muito creme, não é verdade? Então é isso, eu comprei, estou louca para testar Então conforme eu for testando, for usando Aí depois eu volto aqui e conto para vocês o que eu realmente achei Mostro aplicando também, que eu sei que vocês amam isso, mostrar aplicação, tudo Eu sempre acho que eu aplico, eu sempre tenho a minha maneira de finalizar, de hidratar Mas às vezes eu acho que na aplicação eu posso fazer alguma coisa diferente Que nem eu mesma percebo Então eu sempre gosto de gravar todo o processo para vocês também verem como que aplicou Como que finalizou e tudo mais, né gente? Então eu quero mostrar os detalhes para vocês também, gente Então, ó, vamos lá, que eu quero mostrar detalhe por detalhe também para vocês Esse daqui, ó, como eu falei, olha como a embalagem é linda, gente Esse daqui é o Scala Brasil, ele é banana e bacuri Olha, deixa eu tentar abrir para vocês verem Gente, tomara que eu não faça um melequeiro aqui, não vou conseguir Mas esse daqui é amarelinho, sabe? Peraí, deixa eu tentar com essa mão Luciana fazendo... Peraí, pronto, gente, consegui Olhem só a cor dele e a consistência Olha isso, gente, sério Ele tem um cheiro muito maravilhoso, sério Tô louca para testar Olha, super cremoso E aí temos esses que são... Ele é... a cor dele são bem consistentes também Mas eles são... o creme é branquinho Esse daqui, eu vi, gente, me indicaram muito Esse daqui é o de babosa 2 em 1 Que é creme para pentear e creme hidratante Mas como eu falei para vocês, várias pessoas usam também os outros como creme para pentear E dá super certo Então esse daqui, ó O Bomba de Vitaminas SOS Auxílio no Crescimento Gente do céu E eles são bem cremosos também, gente E todos são 1 quilo 1 quilo, gente, sério Então, essas foram as minhas comprinhas de cabelo Dessa semana Que vai durar por um bom período, né? Porque, gente, são 1 quilo Olha isso Mas tem outros, gente, que eu tô louca para comprar para testar também deles Então vocês viram, né? Quando eu tô super feliz com as minhas compras de cabelo dessa semana Que vai durar muito, eu espero Então, conforme eu for testando, eu volto e vou falando para vocês Cabelo cacheado, gente A gente fala que as pessoas pensam que qualquer creme, né? Já se dá no nosso cabelo Que fica maravilhoso E a gente sabe que não é assim, né? Então, quando a gente encontra produtos que sejam com um preço super acessível Preço bom E que realmente tem uma qualidade maravilhosa A gente realmente se joga, né, gente? Porque é realmente difícil achar produtos de cabelo cacheado barato Com uma qualidade boa Que nem os produtos A maioria dos produtos da Scala Realmente é muito bom E aí eu volto e vou contando tudo para vocês, tá bom? Gente, curte aqui o vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Corre, já se inscreve Um grande beijo da Lu Lembrando que se você ainda não me segue também Nas minhas outras redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo Passando para vocês Inclusive o meu Instagram Que é Arroba Lupra do Cunha Blog Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau